Salve aí corredores! Bom, hoje eu vou fazer um vídeo especial, cara, eu recebi essa máscara pra testar que é lá do pessoal da Fiber, Fibernit, é um tipo de máscara desenvolvida teoricamente pra quem faz a prática esportiva. Antes de mais nada, eu vou te dizer abertamente, eu tinha muita dúvida, ainda tenho, sobre a prática de exercícios com máscara, tá? A gente tá vivendo um momento de muita incerteza, tem recomendações da OMS pra todo mundo usar máscara, tem recomendações do governo do estado que só pode sair de máscara, então a gente é obrigado a passar essa informação pra vocês e buscar a melhor opção de máscara que tem no mercado. Por outro lado, tem muita gente levantando esse argumento de que talvez o seu grau de oxigenação com a máscara não seja o ideal pra quem faz a prática esportiva. cara, como não existe nada, nenhum martelo batido, nada definido em relação a isso, eu resolvi, como eu tô correndo na rua agora e correr na rua exige que você tenha alguma proteção, afinal de contas essa é a lei no Brasil hoje, do governo do estado, pelo menos em São Paulo é essa, então você tem que correr de máscara, cara. O que acontece, o pessoal da Fibernit mandou essa máscara pra mim, ontem eu fiz o unboxing, coloquei no Instagram e hoje de manhã eu fui fazer o treino com ela, cara. Bom, a primeira coisa que é muito legal dessa máscara, tá? Ela tem um ponto de ajuste só aqui atrás, ela não tem aquele ponto aqui embaixo, tá? Isso faz com que a máscara ela tenha um pouquinho de mobilidade, cara, que a outra máscara tem, então ela dá aquela sensação de sufocamento, é muito menor. Também corrobora pra essa máscara ter pouca sensação de sufocamento, é que ela é inteirinha construída em knit, elástico, cara, então ela tem uma expansividade nesse knit. Aí você vai perguntar, Gustavo, mas o knit, então passar, é uma coisa do tênis. Sim, passar, mas o que eles fazem? Eles colocam um knit de poliéster por fora, deixa eu ver se você consegue ver aqui bem de pertinho, um knit de poliéster que tem várias aberturas de trama, tem uma trama mais aberta em cima, agora onde você respira a trama é mais fechada e é poliéster. Na parte de dentro é poliamida, então a sensação em contato com o rosto por dentro é mais suave do que por fora. E aí o grande lance é que ela tem uma abertura interna e essa abertura tem um feltro, que é um feltro que você pode trocar. Você compra a máscara de proteção em três tamanhos e você também pode comprar o refil com 30 feltros, tá? Pra fazer a troca. Ah, Gustavo, ouvi falar que máscara quando molha já era, e isso é verdade, cara, essa é uma prerrogativa da máscara, se a máscara molhou você joga fora. O grande lance é que as máscaras que tem uma só camada, molhou já era, tem que jogar fora ou lavar, tá? Como essa máscara tem duas camadas, uma de poliéster e outra de poliamida e por dentro ela tem um feltro, a hora que molha, molha de muito contato com a respiração, você pode simplesmente trocar o feltro e colocar outro, tá? Então essa é uma excelente opção. O ajuste dela é confortável, ela é super gostosa, eu não senti nenhum tipo de sufocamento e tem um lance muito legal. Por conta dela ter só um ajuste em cima, aqui embaixo, a hora que você vai tomar água, você faz assim ó, toma água aqui ó e põe de volta, tá? E ela se adequa certamente ao tamanho do seu rosto. Bem, eu gostei muito, é uma excelente opção, principalmente por esse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente tem que correr de máscara, tem que usar máscara, teoricamente, por lei. Então se você quer comprar uma máscara, olha, acho que não tem nada mais legal que isso no mercado, tá? Elas estão à venda lá na Velocita, vou deixar o link aqui embaixo, comprando por este link, você ajuda o programa fôlego e, cara, tá comprando algo que vai certamente dar um improvement na sua corrida, cara, porque a história da máscara de pano, primeiro que com 20 minutos de treino você sua em cima da máscara e a máscara molha e acabou, não serve pra mais nada. Então essa camada triple mais o feltro ajuda a manter a máscara íntegra e ela não vai ficar encharcada, então é muito legal. Sem falar em todos esses complementos, de tecido, de sensibilidade, da abertura, do ajuste, é uma máscara muito legal. Beleza, espero ter ajudado, o link está aqui embaixo, vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.